A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um homem foi preso no início da tarde desta quinta-feira após roubar um telefone celular de uma idosa no centro da cidade. Conforme informações, a vítima de 60 anos foi abordada pelo indivíduo na rua Flores da Cunha. Após roubar o celular da idosa, o criminoso fugiu em direção ao balneário Rebelo. Com a ajuda de populares que presenciaram a ação, o criminoso foi preso na rua Hermínio José Soares com a professora Luiz Vieira e entregue à Brigada Militar. O homem, identificado como Marciano Madeira de Oliveira, de 40 anos, residente do município de Bagé, foi conduzido à delegacia de polícia de Itapes, onde permanece à disposição do judiciário. A vítima não ficou ferida. O celular foi restituído à proprietária.